Olá amigos, eu sou o professor Carlos Bueno e gostaria de apresentar um novo sistema de instrumentação rotatória de níquel titânio, o sistema Trunatomy. Qual a vantagem desse sistema? Ele é feito a partir de um fio fino de 0,80 milímetros e que permite uma conservação da dentina na área cervical do canal e que hoje chamamos de dentina pericervical. Além disso, ele tem um tratamento térmico próximo ao do Wave 1 Gold que traz ao instrumento flexibilidade e resistência. Então, além de permitir uma ótima modelagem, temos também longevidade do tratamento endodôntico pela conservação das paredes dentinárias, o que é muito importante na atualidade. Obrigado!